Pessoal, não sou muito de falar, porque sou um pouco tigre, mas para vocês eu vou tentar mudar um pouco, vou mostrar um pouco do meu canto, da minha casa, minha cozinha, meu quarto, meus cachorros, vou mostrar um pouco de tudo. Então, se 30 segundos, não ganha, como é que é o que sabe, eu vou me ver com a minha casa. Então, se 30 segundos, não ganha, como é que é o que sabe, eu vou me ver com a minha casa. Obrigada. Sou Ronaldinho Gaúcho e eu vou estar com vocês através do meu blog, contando coisas do meu dia a dia, enviando notícias, enviando fotos, tendo um bom contato. Um abraço. A cidade que se prepare, ele tem mais planos para o clube catalão. ser campeão espanhol de novo e conquistar a Champions League. O objetivo agora é ser mais feliz que aqui. Então, o samba, churrasco, amigos, estádio sempre lotado, o campo é muito bom, jogo no Barcelona, então, sabe, não... E demais o quê? Não, só peço saúde para poder fazer o que eu preciso. Não, só peço saúde para poder fazer o que eu preciso. Enseña a página web. É, é, é. Ô Lu, o Roberto fofocando aqui com os contatos aqui na internet. Estou entrando na mente aqui. Olha como é que é que é que é que é que é? O que são os objetivos do 2007? Eu, para o próximo ano, sempre espero que minha família tenha saúde, meus amigos têm saúde, que eu tenha saúde para fazer as coisas que mais me gostam e jogar futebol. Só o que eu pedi é saúde para poder continuar jogando. A Espanha já sabe, em Barcelona, obra de arte se assina com o pé.